Para começar, vamos alterar o papel de parede. Os links que vou usar estão na descrição. Vamos mover os ícones da área de trabalho para a direita, para ficar igual ao Mac OS. Agora vamos adicionar um novo painel acima. Podemos adicionar um pouco de transparência no painel. Vamos ao passo a passo. Podemos adicionar um pouco de transparência no painel. Vamos ao passo a passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos procurar a logo da Apple na internet para colocar no nosso painel. Tchau, tchau. Salve a imagem em um local seguro e nunca delete. Música Esqueci de travar o painel. XFCE é um ambiente conhecido por ser leve e performático. Vamos tentar manter isso instalando uma dock bem leve. Música Podemos adicionar atalhos facilmente no plank. Música Para corrigir este problema desta sombra preta que está aparecendo, vamos desativar a opção de mostrar sombra sobre janelas de docker. Podemos aproveitar também para adicionar transparências em nosso Linux. Música Vamos baixar tema para o plank. Extrair o arquivo, hein? Música Ponto local Cheiro Plank Tênis Contra, mouse e direito para acessar preferências do plank. Para ficar mais interessante, podemos também adicionar separadores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Mas que de anho Música Vamos baixar estes arquivos. Vamos baixar estes arquivos. Música 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 Para instalar basta puxar o arquivo, macus.bidsur, para aba, estilo. Música Música E os arquivos, capitania, cursos e vitesur para aba e-commerce. Selecionar macusbidsur no gerenciador de janelas trânsito, Música 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 Adicionar o plank para que inicie junto com o sistema. Música Música Para finalizar, vamos adicionar um lançador rápido para o Linux, o Synapse. Música 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 Se inscreva no canal e de um joinha para que eu continue produzindo. Música 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 Música